Fala pessoal, está começando mais um vídeo do canal, de hoje eu trago para vocês o quinto episódio da gameplay de Geopolitical Simulator 4, e nesse vídeo o nosso foco vai ser a tecnologia. Vou investir muito na tecnologia para a gente tornar uma potência tecnológica, e para isso eu vou colocar aqui o orçamento de pesquisa em todas as áreas, no máximo, para acelerar as nossas descobertas. Outra coisa que eu também vou fazer é dobrar a nossa quantidade de mão de obra. Atualmente nós temos mil, e eu vou colocar dois mil de mão de obra. Essas medidas vão ser suficientes para acelerar a nossa pesquisa. Outra área que é muito importante, que eu também vou investir muito, é o serviço secreto. Vou colocar aqui no máximo a quantidade de agentes do território nacional, e eu vou colocar no máximo o orçamento de todas as áreas do serviço secreto, para a gente avançar rápido também nessa área. E eu também vou aumentar a quantidade de agentes especiais internacionais, para a gente conseguir ampliar nossas redes de espionagem industrial, e também a quantidade de analista cibernético, eu vou dobrar. Vou remanejar aqui alguns agentes para eu criar novas redes de espionagem. A ideia é pegar países menos desenvolvidos para facilitar a espionagem, como Taiwan, Singapura e Israel. Criei três redes de espionagem industrial em países menos desenvolvidos. A parte de habitação, vou reformar aqui 41 casas, e eu vou construir mais 1.500 casas para ajudar a diminuir a quantidade de morador de rua. E eu também vou aumentar a pensão mínima para 15 dólares, quase 16, para reduzir a pobreza, isso vai ajudar bastante. Outra coisa que eu preciso fazer é recrutar aqui mais comandos. Eu vou recrutar cerca de 2.000 comandos para a gente ter 4.000 comandos. Nossos cientistas conseguiram avançar na pesquisa nuclear, o que é bom tanto para a parte militar quanto para a parte de energia. Tivemos aqui um ótimo excedente orçamentário, além do nosso crescimento estar em 7,38%, o que é ótimo para o começo do ano. Nosso desemprego caiu para 18% e agora a lei de pensão passou. Temos aqui esse ministro falando do assédio contra as mulheres, e por isso eu vou passar uma lei que torna crime o assédio nas ruas. Isso vai ajudar a diminuir o assédio e até me tornar mais popular. Temos aqui essa descoberta de novos tipos de microprocessadores, o que vai ajudar bastante a área da informática. E esse aqui é o relatório sobre o processo de captura de CO2, o que pode reduzir a poluição no país. E é sempre bom ter um crescimento sustentável. Por isso até eu vou construir aqui essas estruturas de captura de CO2 no ar, para ajudar a reduzir a poluição no país, além das medidas que eu já vinha tomando. Isso vai ajudar até na saúde pública. E essas construções vão me custar menos de 100 milhões, então está barato. Temos aqui outra mensagem que os nossos laboratórios estão com bastante espaço, e por isso eu vou colocar mais mil de mão de obra de pesquisa, para a gente ficar ainda mais eficiente nisso. Temos aqui alguns agentes treinados, e por isso eu vou distribuir aqui alguns agentes nas nossas redes de espionagem, para ficar mais equilibrado. A espionagem na Suécia não teve sucesso, porque aparentemente o TI deles é muito avançado, e a gente não consegue roubar dados. Por isso eu vou desistir de espionar a Suécia, e vou tentar em países que eu acho mais possível a espionagem, como Singapura, e também Taiwan. Eu vou reduzir os impostos, tanto para casas, quanto carros que usarem energia limpa. Isso vai ajudar a gente a tornar um país ainda mais sustentável. Apesar do custo de vários milhões, vou marcar aqui uma reunião com o presidente da Ucrânia, vamos criar agora o imposto sobre o tabaco. Vou colocar aqui em torno de 5%, e ver a opinião pública a respeito disso. Aparentemente as pessoas são favoráveis à lei, e por isso eu vou colocar aqui até mais do que eu ia colocar. Vou colocar 7% de imposto. Isso vai ajudar a me tornar mais popular, e também vai ajudar a nossa saúde pública. Está diminuindo a quantidade de pessoas sem teto, porém eu vou construir aqui mais moradias para a gente diminuir ainda mais. Temos aqui a reunião com a Ucrânia, porém eles estão querendo vender carne para a gente, e não é interessante para a nossa economia. Eu vou tentar ver aqui se eu consigo comprar legumes da Ucrânia, também não compensou comprar legumes, e eu vou encerrar a reunião. Temos aqui uma reunião com o Uruguai, e a nossa lei de redução de impostos para energia limpa passou, o que é uma boa notícia. Agora eu vou construir aqui mais 100 milhas de estradas secundárias, na verdade 101, que é para completar 300. E temos aqui um pedido de reunião com o presidente do Equador, que eu vou aceitar obviamente, temos um avanço em relação à tecnologia de internet, que é muito importante para o nosso país. Tivemos aqui uma descoberta militar, e toda vez que eu tiver uma descoberta militar, eu vou recusar tornar comercialmente e acessível a todo mundo, até porque para não ser usada contra a gente no futuro. A nossa rede de espionagem nos Estados Unidos foi abortada porque, novamente, o TI deles não é compatível com o nosso, ou seja, aparentemente, nós estamos atrasados no TI. E por isso, eu vou redistribuir aqui a prioridade nas redes, aumentando a quantidade de algumas redes. Eu também vou criar uma rede na Finlândia. Temos aqui a reunião com o Uruguai, eles querem vender leite para a gente, porém não é interessante, eu vou recusar. Nosso crescimento está ok, e a nossa inflação também está sob controle. Passou a lei de imposto sobre o tabaco, e agora temos a reunião com o Equador. Eles querem vender algodão, deve ser o sétimo ou sexto país que tenta nos vender algodão. Porém, eles não querem abaixar o preço. Na hora que eu vou negociar, eles nunca querem abaixar o preço. E por isso, nem compensa a gente tentar negociar, até porque a nossa indústria de algodão está crescendo internamente, e talvez daqui a alguns anos a gente consiga suprir essa demanda. Então, eu vou recusar aqui a oferta, e eu também vou encerrar a reunião. Temos informações aqui a respeito da Somália, do nosso serviço secreto na Somália, e aparentemente a gente tem uma informação confidencial de que a Somália está financiando o terrorismo através do califado jihadista que ataca a Albânia. E eu posso usar essa informação ao meu favor. Primeiro, eu vou confirmar se temos prova de que eles estão financiando essa organização terrorista. Se eles tiverem, isso vai ser muito bom. Temos provas aqui que eles estão financiando, e agora eu vou levar a Somália para a ONU. Ou seja, eu vou denunciar a Somália na ONU. Primeiro eu vou denunciar, e depois eu vou pedir uma intervenção militar na Somália. Vou pedir autorização para o Conselho de Segurança da ONU. Assim eu vou poder atacar a Somália sem nenhuma consequência para o meu país. Temos aqui o personagem na ONU. E aparentemente a ONU considera as provas suficientes, e vai dar parecer favorável aos meus pedidos. Temos aqui novamente o personagem na ONU. Nosso crescimento está em 7.36, o que é bom. E o desemprego caiu para 11%, o que é excelente. Na verdade, o desemprego caiu para 10%. Temos um avanço em relação à energia nuclear. Agora temos a possibilidade de ter uma usinha nuclear. O que depois eu vou ver se compensa ou não construir no futuro próximo. Eu não vou tornar público essa informação, porque ela também envolve a área militar na tecnologia nuclear. Temos aqui também a possibilidade de construir mísseis nucleares. E mais uma vez eu vou esconder essa informação. Ainda não consigo construir aqui uma usinha nuclear, e nem saber o preço ou quanto ela vai custar. Vão votar a nossa proposta na ONU em relação à Somália, e eu já sei o resultado. Tem muitas chances deles aprovarem a intervenção na Somália. E por isso eu vou mover aqui nossos comandos para um lugar só, para concentrar. Porque eu pretendo atacar a Somália com comandos para acabar com a guerra o quanto antes. Isso vai facilitar a invasão e também vai reduzir os custos militares da invasão da Somália. Por isso eu recrutei os comandos desde o começo. Temos aqui mais agentes treinados, e eu vou distribuir aqui nas nossas redes de espionagem. E eu vou dar prioridade para os países que eu acho que a gente tem chance de conseguir alguma coisa na espionagem industrial. Eu vou aumentar a nossa quantidade de agentes especiais internacionais, para no futuro eu conseguir ampliar ainda mais nossas redes de espionagem. Atualizou aqui o menu, e agora eu posso construir usinas nucleares. Porém elas são muito caras, está muito acima do preço de outros tipos de energia. Os dois tipos são muito caros, custam cerca de 5 bilhões, o que é muito, e eles geram muita energia, o que está um pouco fora da nossa realidade. Por exemplo, a usina eólica terrestre vai custar quase 4 vezes menos, então não vai dar para usar a energia nuclear, pelo menos no curto prazo, enquanto a gente for um país pequeno e não tiver uma necessidade tão grande de energia quanto países maiores. Eu também não sei se o preço da energia vai baixar com a energia nuclear. Isso é algo que eu tenho que ver no futuro. Outra coisa que me assustou aqui é o custo em 5 anos de uma usina nuclear, que é de 7 bilhões e meio, ou seja, é muito dinheiro, e aparentemente os dois modelos têm custo parecido. É um custo muito fora da nossa realidade, e até a geração de energia também é bastante fora da realidade. Talvez os países usam... Vou construir aqui mais mil moradia para a gente continuar reduzindo o número de pessoas sem teto no país. Já reduziu até que bastante, temos cerca de 1.270 pessoas morando na rua, já reduziu bastante. Temos aqui um pedido de reunião com o primeiro-ministro da Mongólia, que eu vou aceitar. A nossa missão de espionagem no Japão também não deu certo, assim como aconteceu com as outras redes. E por isso eu vou remanejar aqui os agentes do Japão para a rede da Finlândia. E agora a nossa resolução na ONU para atacar a Somália foi aprovada. E a resolução foi aprovada com a maioria, ou seja, todos os membros votaram a favor, o que mostra que a gente não vai sofrer retaliações depois que atacar a Somália. Temos aqui vários países declarando guerra contra a Somália. Eles já estão começando até a atacar tropas no território da Somália. Nós não vamos declarar guerra contra a Somália, a ideia é que eu ataque de surpresa para evitar uma guerra mais estendida. Vou levar as tropas para atacar a capital da Somália, vou enviar as tropas na residência do chefe de estado, e vamos cercar e atacar e dominar o quanto antes. O pai do personagem está reclamando da guerra. E a nossa rede da China está avançando, porém eu vou recusar aqui o avanço, porque não compensa, a gente não consegue espionagem industrial nesse país. Eu vou redirecionar aqui os agentes para a rede da Finlândia, que é onde a gente vai conseguir ter mais chances da espionagem. Temos aqui a reunião com a Mongólia, eles querem vender aves para a gente. E temos demanda interna. Eu vou tentar aqui negociar um bom preço para a gente conseguir comprar as aves da Mongólia. Acho que esse preço aqui está bom para uma negociação, eu vou diminuir aqui apenas o tempo do contrato para dois anos. Eles estão querendo fechar em 730, vou tentar fechar em 690. Conseguimos fechar em 693, o que é um bom acordo. E agora a gente vai dar uma olhada nesse acordo de forma mais detalhada. Aparentemente o preço está bom, porém o volume é muito grande. É um acordo meio que equilibrado, porém positivo. Nossas tropas estão quase chegando aqui à Somália, e agora as tropas já chegaram à Somália. Tem uma certa reação por parte do governo da Somália, e as tropas estão desembarcando aqui próximo ao Palácio Presidencial. A ideia é que a gente consiga cercar esse palácio o quanto antes. O quanto antes para a gente ter a rendição do presidente da Somália, e depois do governo da Somália. Vou selecionar aqui as tropas e colocar as tropas para cercar o bunker onde fica o presidente. Já matamos as tropas que ficam na sede do governo. E agora estão chegando mais tropas, e a gente está praticamente já acabando a invasão ao bunker. Acabamos de invadir o bunker, e já tomamos praticamente a capital da Somália. Temos aqui um acordo entre a Somália e a Etiópia de paz, e está sendo perguntado se eu também quero propor paz. A resposta é não, eu não quero propor paz para a Somália, até porque a gente acabou de conquistar a capital. A Somália se rendeu aqui, depois de alguns dias que eu conquistei a capital, e agora a gente vai iniciar um plano para repartir a Somália em várias partes. Temos aqui essa descoberta militar, que eu não vou tornar comercial e acessível. Ou seja, eu vou manter o que eu já vinha fazendo. Temos muitas tropas se movendo aqui pela Somália, na rendição da Somália. Ficamos menos popular com a guerra. O presidente da Somália foi fuzilado, e assumimos o controle da Somália em efetivo. Temos aqui o informe do nosso presidente, que a Somália se rendeu. E temos aqui o tratado de paz com a Somália, que está aqui a opção país colonizado sob controle. Que é como se um fantoche estivesse como presidente da Somália, e a gente vai conseguir gerenciar o país como se fosse o presidente. A guerra com a Somália trouxe 4 milhões de gastos, e matou cerca de 500 pessoas, o que não é muito, porque foi uma guerra bem rápida. Agora eu estou administrando aqui a Somália, já com o presidente da Somália. E como você pode ver aqui, a Somália tem o PIB de 8 bilhões, que é mais que o dobro do PIB do distribut. E por isso eu tenho um plano para anexar a Somália, que é dividir o país em 4 países. Eu vou dar independência para os grupos separatistas e terroristas. Eu vou começar pelo Jihad Total, e depois vou fazer o mesmo com esses outros grupos, que são separatistas da Somália. Falta apenas um grupo para eu propor a independência. E agora sim acabamos de propor a independência para esses grupos, e agora é só esperar a resposta. Obviamente eles aceitaram, esse primeiro aceitou, e os outros também vão aceitar, porque é o que eles querem. E agora vamos ter aqui 4 países onde ficava a Somália. E isso deve fazer a Somália perder muito de arrecadação, o que vai fazer a gente perder o nosso fantoche, que está como presidente, ou seja, a gente vai tomar impeachment. Outro efeito colateral é que a gente já está em guerra com esse país que era o Jihad Total. E eu vou aproveitar isso para atacar eles, e anexar essa primeira parte das 4 partes que era a Somália. Porque se eu anexar por partes, o impacto vai ser menor no PIB, e eu vou conseguir me manter no poder, mesmo conquistando. Não vai gerar transtornos. E não vai gerar grandes transtornos essa anexação. O PIB dessa região aqui é de menos de 1 bilhão, e por isso vai ser mais tranquilo anexar ele primeiro. Porém, conforme o nosso PIB vai crescendo, tanto com essa anexação quanto com o crescimento econômico, eu vou conseguindo anexar outros países sem problema. A gente está chegando aqui com as tropas na sede do governo. Tivemos aqui uma série de descobertas militares. Eu vou seguir não publicando essas descobertas, e nem patenteando para meio que esconder o nosso avanço militar do restante do mundo. Vou colocar aqui o tempo para correr novamente, para a gente começar a cercar a sede do governo. Temos aqui a mensagem de que o governo da Somália certamente vai cair, o que eu já esperava, e vamos perder nosso fantoche que controla a Somália. Vou colocar as tropas aqui para atacar o bunker do presidente, e em poucas horas a cidade já vai cair. E agora eu tenho que apenas esperar esse país se render. Eu não sei exatamente pronunciar o nome desse país, é muito complicado, e por isso eu vou chamar apenas desse país. Temos aqui a opção de uma estratégia ofensiva contra esse país, porém eu não vou tomar essa medida, porque eu não quero minhas tropas andando pelo mapa. Perdemos o governo da Somália, nosso fantoche caiu, como eu havia previsto depois que eu dividi o país em quatro partes. O país aqui se rendeu, e agora temos que começar a anexá-lo. Antes de eu anexá-lo, eu vou me tornar aqui mais popular, porque eu perdi popularidade com as guerras, e agora eu tenho que recuperar isso. E a melhor forma de fazer isso rapidamente é investindo em internet. Isso vai ajudar a chegar em 100%. Consegui ficar 100% popular. Nossa dívida, ou nosso superávit, está em 5 bilhões, e nossa economia está crescendo. Ou seja, no Dibut está tudo ok, e eu posso começar a me preocupar com esse outro país. O presidente já foi fuzilado, já temos o país sob controle. A nossa internet está melhorando depois do que eu investir. E tivemos aqui uma série de descobertas científicas. Temos aqui o papel digital, também o sistema biônico de implantes externos, que deve ser da área de saúde, ou coisa parecida. Tivemos a criação da visão robótica, que é algo da área de inteligência artificial, que eu também vou patentear e tornar comercialmente acessível. Tivemos aqui próteses cibernéticas, o que também deve ser algo relacionado à saúde. Nosso presidente está informando que o inimigo se rendeu, e essa guerra não custou praticamente nada, e também não teve vítimas. O país que faz fronteira com o país que a gente acabou de conquistar, ficou um pouco revoltado, por eu ter algumas tropas na fronteira, se movimentando mais tranquilo. Agora sim, tomamos o poder aqui, e eu tenho que começar a pensar na forma que eu vou anexar esse país. Primeiro, eu vou colocar as tropas na cidade. Eu ainda não decidi a forma que eu vou anexar esse país. Temos duas opções para anexar. A primeira opção é anexar logo de cara. Isso vai ter um grande impacto na nossa economia, e vai me tornar menos popular, e vai gerar certas dificuldades para o meu governo. A segunda hipótese é a gente colocar um fantoche, organizar o país e depois anexar. Dessa forma, eu acho que vai ser mais tranquila. Vou construir aqui mais moradias, porque eu quero reduzir a quantidade de moradores de rua no país. Eu consegui reduzir bastante, porém, tenho que reduzir mais. Conseguimos aqui a fabricação de uma aeronave de longo alcance, e eu vou patentear e tornar comercialmente acessível. Temos aqui um ótimo excesso, que vai ajudar a aumentar a nossa reserva do tesouro. Temos já mais de 5 bilhões de reserva no tesouro, o que é excelente. Nossa inflação continua crescendo, porém, crescendo pouco. Eu pensei aqui e não cheguei a uma conclusão. E eu quero que vocês escolham a forma que eu vou anexar esse país. Se é anexando de cara, ou se colocando o fantoche e organizando o país antes de anexar. Então, quero que vocês digam aí nos comentários como eu vou fazer isso. Por esse vídeo aqui é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.